Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um parecer do Nerd Rider. Pois então, né? Eu assisti X-Men Apocalipse e, bom, vou dar uma comentada aqui com vocês sobre o filme. Vou fazer, como eu sempre tenho feito, né? E meio que é padrão agora na internet. A gente sempre faz dois vídeos, um sem spoiler e o outro com spoiler. Então, este primeiro vídeo é o vídeo sem spoiler. E quando vocês forem comentar também, por favor, façam os comentários sem spoiler. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que aconteceu um pequeno infortúnio quando eu fui assistir. Foi eu, a dona Lindoni, mais a minha parenta, que é uma amiga minha que tem o mesmo sobrenome que eu. Então, a gente fala que é parente um do outro. E aí, ela infelizmente perdeu... Deixa eu ajeitar aqui a barbinha que tá tensa. Ela infelizmente perdeu... Na verdade, ela não perdeu. Ela deve ter sido furtada. Ela foi furtada no banheiro, né? Levaram o celular dela. Então, assim, na hora que a gente chegou no cinema... Chegou eu, a dona Lindoni, a gente sentou... É... Um pouquinho... Ela foi no banheiro, né? Quando ela chegou pra sentar perto da gente, ela já chegou chorando, falando aqui, né? Alguém pegou o celular. A gente tentou falar com a pessoa. A pessoa visualizou e tal as mensagens, mas não respondeu. A gente ligou o celular e depois ligou de novo, mas já deve ter ligado pra formatar. Então, a gente até tentou ver se, de repente, alguém não tinha se arrependido e deixado na... No achados e perdidos do cinema, mas não rolou. Bom, então nesse vídeo, sem spoiler, eu vou falar de X-Men Apocalipse. Muita gente criticou o filme. É... Eu vi as resenhas da galera depois de ter formado a minha opinião, depois de ter assistido. Muita gente criticou o filme, mas eu acho que, assim... Filme bom ou filme ruim, principalmente de super-herói, depende muito da expectativa que você tem. Quanto maior a sua expectativa, maior vai ser a sua decepção, se o filme não corresponder àquilo que você esperava. Isso é meio que óbvio. Então, assim, eu fui sem expectativa nenhuma. Era um filme que eu sabia que eu iria assistir. Por exemplo, como eu também vou assistir Esquadrão Suicida, mas eu não tô empolgado pra assistir. Eu vou assistir só pra realmente ver, né? Depois de toda a propaganda, pra dar aquela conferida, pra dizer que eu vi e tal. Também pra dar minha opinião pra vocês. Mas, assim, X-Men Apocalipse não é um filme ruim, certo? Ele não é um filme ruim. O que acontece com o X-Men Apocalipse é que ele é mais do mesmo. Então ele já fica meio repetitivo, né? Pros filmes de super-heróis, principalmente dentro da franquia X-Men. E aí a própria franquia, da forma como eles organizaram tudo... Entendeu? Já não... Não desce mais, assim, com tanta facilidade. É aquela coisa que você já comeu tanto que quando você tem de engolir, dá aquela travada na garganta. Então o X-Men Apocalipse seria tipo isso. Ele dá aquela travada, assim, mas ele desce. Acho que seria a melhor descrição que eu poderia dar. Tem cenas boas de ação. Os efeitos especiais eu também achei bacana. A trilha sonora tá normal, nem mais nem menos. A atuação dos personagens, de alguns personagens, ele está muito boa. Faz bem a atualização. A atuação dele tá muito boa. O James McAvoy também, a atuação dele tá bacana. O Isaac também, como Apocalipse, também tá muito bacana a atuação dele. Então, assim, os três que meio que estão encabeçando. O resto da galera que é coadjuvante... Infelizmente é a Sofia Turner, que eu acho lindona. Gosto muito dela, sei que vocês me entendem. Eu achei a atualização dela... A atualização, porra! A atuação dela como Jean Grey bem fraquinha, velho. Ela não convenceu como Jean Grey. Não me convenceu. Eu achei até que ela, né, porque ela ia ter ruiva, natural e tal, massa. Mas ficou só no cabelo mesmo. Quem me surpreendeu foi o garoto que faz o Scott Summers. A atuação dele me surpreendeu. Eu achei muito boa. Então, assim... Não é um filme que você vai gastar seu dinheiro. Ah, meu Deus, eu gastei meu dinheiro. Não. Pode ir assistir, mas... Tenha em mente que não vai ser o filme do ano. Não vai ser o filme que vai mudar a sua vida. Vai ser aquele filme que você vai lá, você vai assistir e vai achar bacana. Vai sair do cinema e um tempinho depois... Depois você já não vai mais lembrar de muita coisa. Entendeu? Então, basicamente é isso. Se você não está querendo evitar esse tipo de filme, que eu acho pouco provável, porque a maioria das pessoas que estão curtindo o filme de super-heróis vão assistir, né? Mas já vá com a noção de que não se deve esperar muito. E aí também, com relação a... Você tem uma cena pós-crédito, então se você não viu, espere até o final mesmo. É pós-crédito. Não é no meio do crédito, não. É pós-crédito mesmo. Então assista até o final. E depois que você assistiu o filme, volta pra ver a resenha com spoiler, que é a que eu vou fazer agora. Então se você já está querendo a resenha com spoiler, eu vou largar as duas ao mesmo tempo. Então você vai lá e veia com spoiler, tá certo? Então, pra você que está sem spoiler, que ainda vai assistir o filme, se é que ainda tem gente que ainda vai assistir, vou ficando por aqui. Um beijo e um queijo pra vocês. Deixa o seu thumbs up. E até o próximo parecer do Nerd Rider. Duh.